E aí galera, beleza? Meu nome é Edson, eu sou um salve aqui pelo canal FESB DJ e hoje eu vou trazer duas finalizações de triângulo do meu amigo Enoch, tá? Mas antes eu vou mostrar o Instagram dele aqui na tela pra você ver quem é o professor Enoch, beleza? Então bora aqui na tela comigo. Galera, tá aparecendo aí na tela, tá? O Instagram do Enoch, beleza? Aqui em cima aqui tem os títulos dele, pode ver que ele viu muita coisa já. Tá? Europeio IBJJF, Internacional Master IBJJF, Brasileiro e assim por diante. Então quem quiser conhecer o trabalho do professor Enoch, entra aí no Instagram dele, beleza? Tá aparecendo na tela aí, tem muita posição boa. É isso aí galera. Então quem quiser conhecer o trabalho do professor Enoch, entra lá no Instagram e confere. Tem bastante posição, tem bastante coisa boa. E eu estou tentando melhorar o ambiente aqui pra não ficar parecendo o banheiro. Tá aqui ó, sapinho dando um armlock aí no ursinho do meu filho. Tá lá o Hulk que caiu no último vídeo que eu gravei. Eu vou cair! Eu vou cair! E não esquece, se você ainda não é inscrito aqui no canal, desce aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos. E se gostar do vídeo, deixa o seu like. Então é isso aí, bora lá pra suposição. Fique com Deus e os... Fala galera, tô aqui com o Mário, mais uma vez, pra mostrar dois ataques de triângulo partindo da guarda-aranha, tá? Pra quem me conhece aí há muito tempo, sabe que eu gostava muito de jogar de triângulo. É uma das finalizações que eu mais gosto. Primeira situação, né, tinha a laipatia aqui do pé do bíceps, tá? O que eu vou fazer? Eu vou chutar um, criar espaço pra enrolar o outro, tá? Enrolei, fechei meu cotovelo, piso no bíceps pra trazer o meu adversário pra mim, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou soltar o laço, né, situação de defesa. E vou dominar a lapela do mesmo lado do laço, tá? Vou fazer aqui agora, eu vou pisar pra jogar meu quadril pra cima e abro a minha perna, fechando o triângulo. Posso fechar o triângulo de qualquer jeito aqui, tá? Importante não soltar o braço de fora, pra ele não vir pra cima de mim, ó, tentando amassar. Passando a guarda, não solto o braço de fora, continuo dominando, jogo meu quadril pra cima, ó, cruzo o braço da frente do rosto, a minha mão vai lá na canela, meu pé vem no chão, fugindo o quadril, fecho o triângulo depois do meu tornozelo, tá? Depois do meu tornozelo, solto agora o braço, puxo a cabeça, jogo meu quadril pra cima, ele vai bater. Segunda situação, né, tiquei, passei, controlei. Eu vou soltar, tá? Agora vai depender muito da reação do meu adversário. Dominei o... A lapela, tá? Ele vai, naturalmente, tendo que esse lado tá livre, ele vai querer partir pro lado de lá, ó, tá? Eu vou esticar pra bloquear, ele vai querer tirar o pé do bíceps, tá? Botando esse joelho no chão. Ele bota esse joelho no chão, naturalmente meu pé do bíceps sai. Antes de acontecer isso, tá? Eu vou trocar o lado, vou tentar raspar. Ele botou a mão no chão, ó, se ele cair na raspagem, perfeito. Como ele tem esse braço livre, ele vai apoiar. Fui lá, busquei, fechei o triângulo da mesma forma. Quadril pra cima, não solto o braço. Mão na canela, puxo o quadril. Fecho o triângulo depois do tornozelo. Puxo a cabeça, dando quadril pra cima. Meu adversário vai bater. Espero em breve estar de volta pessoalmente com vocês. Abraço. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Então não esquece de se inscrever no canal. Aqui vai aparecer o logo do canal, onde você clica e você se inscreve. E aqui vai aparecer uns quadradinhos com vídeos anteriores que já postamos aqui no canal. É só clicar e se assiste lá, beleza? Mais uma vez, fique com Deus e tosse!